Boa noite, meus irmãs e minhas irmãs. Para quem me conhece, sou Sueli, coordenadora da Renovação Carismática Católica, Grupo de São Paulo, aqui no chão. E vim partilhar com vocês essa noite maravilhosa. Na verdade, essas noites que viemos vivenciando esse novenário tão maravilhoso. E roubando um pouquinho a fala do padre, que no decorrer da missa falou tão ligamento da homilia. Da conversão, o nosso chamado a conversar. Que é o chamado para primeiro, para mim, que estou aqui ouvindo. E depois a conversão para os meus e para os nossos. Momento lindo, lindo, maravilhoso de se viver. Momento de muita graça. E hoje, fim do ano, novenário, mas amanhã terá solenidade. E como padre, roubando novamente a fala do padre, a solenidade. O momento de se alegrar e de contemplar e de falar sobre a conversão de São Paulo Apóstolo, nosso Padroeiro. E que nós possamos dizer ao fim desse novenário que Cristo vive em mim. Amém?